A partir do dia dezoito, a rádio vai invadir a sua TV. Nova Brasil FM e TV Atalaia se unem no começo do seu novo dia. Nova Manhã na TV, entrevistas exclusivas, conteúdos especiais, notícias do dia, política, economia, prestação de serviço, esporte. A rádio ganha imagem na TV Atalaia e você ganha em qualidade e inovação. Na Nova Brasil FM, na TV Atalaia, dia dezoito, seis da manhã. Com Sérgio Cursino e Jéssica Cruz. Com Sérgio Cursino.